Eu achei bravíssimo, uma decisão acertadíssima, sabe por que no Brasil, com esse ativismo todo homossexual que existe, esse ativismo gay todo que existe, está existindo uma verdadeira ditadura, que está privando até dos brasileiros fazerem o que querem. Se eu, como cidadã, como brasileira, que tenho o meu plano de saúde, ou que uso o SUS, quero ir no médico, quero ir no psicólogo, para ter uma conversa sobre minha orientação sexual, ou seja lá o que for, eu tenho que ser livre para escolher. Agora, para fazer homoterapia, para fazer acompanhamento psicológico, para fazer intervenções cirúrgicas para sair de hétero para homo, pode. Agora o inverso não pode? A gente está vendo, saiu outra reportagem aí, com uma criança de 12 anos, se arrependeu por ter mudado de sexo. Não existe cientificamente comprovação de que a pessoa nasce com essa tendência homossexual, não existe. Isso é biologia, as pessoas nascem homens e nascem mulheres. O que acontece é um momento onde elas passam na sociedade, no seu dia a dia, no seu convívio, que elas começam a se encaminhar para certos lados. E se você não está se sentindo confortável com o seu pensamento, está se sentindo precisado de ajuda profissional, não pode fazer. Isso é uma ditadura que o ativismo gay quer impor da sociedade, quer proibir os médicos de trabalharem, os psicólogos de trabalharem. Eu acho que foi acertadíssimo o que o juiz fez. O que acontece é uma pressão psicológica, uma pressão do meio ambiente, um modismo muito grande. O que a gente tem notado nas escolas, mesmo que não está no plano nacional, nem municipal, nem estadual de educação, colocar ideologia de gênero, a gente está com denúncias. Por exemplo, o IEF de Cabedelo teve aulas na semana passada, na aula de geografia foi um travesti da aula e falar sobre ideologia de gênero. Na televisão de manhã, tarde e noite, temos o visto falar sobre ideologia de gênero, sobre a normalidade de ser homossexual, a destruição completa da heteronormatividade. Isso é nos museus, em praça pública, nas novelas, telenovelas, nas escolas. Existe uma pressão muito forte e uma doutrinação ideológica do ativismo gay. A criança ou o adolescente que se encontra nesse meio dessa confusão toda, que está confusa, ela não pode recorrer a um psicólogo que é uma pessoa qualificada e autorizada legalmente para se definir, para... de um lado para o outro, gente, não tem problema agora. Na hora de ter terapias hormonais, acompanhamento psicológico, mudança de sexo pelo SUS, aí o ativismo gay apoia. Na hora que a pessoa quer se tratar para reverter esse assunto, se focar, se porém, se arrepender, aí não pode. Cadê a liberdade? Cadê a diversidade tanto pregada? É, por um lado, são dois pesos e duas medidas. Acertadíssima a decisão dos juízes. Nós somos livres. O Brasil é um país livre. Ninguém tem que mandar no que você quer ou deixa de não querer.